Transcrição e Legendas Pedro R. E tem que ficar com essa situação, não é? Então, o que é que o que é que é? Não, o que é que é que é? Se faça isso, você vai fazer isso. Sim, eu vou fazer isso. Vamos fazer isso. Não se esqueça. O que é que é que é importante? O que é que é importante? O que é importante é uma coisa. É importante é uma coisa que você tem que se inscreva. Você tem que sempre iria para frente. Importante place, chave-me-mura. Importante place, matatikuri-shuri-muda. Importante place, nir-mahdut. Abo-shti important-sharam-multa-amadhe, eraj-kosha. Eto-a, teta important. Sanghaim, uttun-kore-yugto-chek-barre. Eto-a, aamidha cheque post-e-mode, puchu-loket-jata-e, eto-a-tama important post-e. To talk in it that much, he made a big part by the doctor. That the most important candidate will show merar the doctor's first AMY. Well, when the diabetes posips about the coronavirus and gyrosus, there will be such research, such as all services and health care individuals. Likewise, what should their doctor do this? Through��advy. Pero no, o que é isso? O que é isso? O que é meu médico? Ele comenta-se a sua vida. O meu médico. Ele comenta-se a sua vida. Agora, eu não sei. O que é meu médico? Ele tem de ser cuidadosos e a sua vida. O que é o que é? Mas, a minha mãe, o que é? O que é? A minha mãe, o que é? Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que é o que é o que é o que é? Então, todos os dias, o que você conhecia, o que você conhecia, se você conhecia esse governo, não existe isso. O time de fazer isso, a gente fala que tem o que o que é, O que você conhecia, é aí que esse governo, que o que você conhecia, é isso que você conhece. Ou você conhecia as pessoas que estão no culto. Não, 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 não. E aí 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 E aí